O Vasco fez um bom primeiro tempo, traz um bom resultado de fora, de lá, de Minas Gerais. Olhando a tabela de classificação hoje do Campeonato Brasileiro, o Vasco está na nona posição, ele ultrapassou o Galo, porque ele deu uma vitória a mais em relação ao Galo, subimos uma posição. O Cruzeiro vinha de bons resultados, apesar da troca, da troca no comando técnico, ele era o sétimo colocado. Então o Vasco fez um primeiro tempo muito melhor, mas muito superior do que foi o segundo tempo. A lamentar que nós poderíamos ter vencido o jogo, nós tivemos condições de vencer o jogo. Armou muito bem para o primeiro tempo, mas não soube fazer a leitura do jogo e das substituições. Aí é que eu acho que foi o grande pecado do Paiva. E ainda morreu com uma substituição na mão. Não pode. Não pode morrer com uma substituição na mão. Ele tinha oportunidade. Era um jogo para o Suíço, era uma opção. Botar o Suíço, era uma opção. Azevedo, pior em campo, estava na área técnica. Na boa, pensando racionalmente, se quisermos algo melhor em 25, não será com ele. Eric. Eu acho que é cedo para a gente poder falar da mudança. Até porque ele nos trouxe até aqui. Ele nos trouxe até aqui. A avaliação é como um todo. Mas ele, para mim, fez a leitura equivocada hoje no jogo. Ele, para mim, não teve uma boa noite de escolhas. Escolheu errado. Morreu abraçado com uma substituição. Isso fez com que o Vasco perdesse poder de fogo, inclusive. A substituição, a saída do Coutinho, que era necessária. Era necessária. Não era para deixar o Emerson no jogo. Ah, mas o Hugo Moura tinha que sair. Botava três naquele momento. Botava o Pael, o Maxime. Porra, não pode. O Vasco perdeu criatividade no meio campo, gente. Agora, vamos parar e olhar um outro cenário. Qual é o cenário que eu vou olhar? O trabalho do Paiva é um bom trabalho. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Ele hoje não teve uma boa noite de escolhas. O que acontece com muitos ou todos os treinadores. Todos. Mas numa boa. Nós estamos nessa situação hoje, graças, claro, ao trabalho dele. Sem dúvida nenhuma. E a escolha, às vezes, equivocada. A leitura. Isso vai fazer parte. Erros e acertos vão fazer parte. Mas vamos olhar o lado bom. Nós jogamos com um a menos, boa parte do jogo. Estamos trazendo um ponto diante do sétimo colocado. Perdeu hoje a sétima colocação para o Internacional. que está brigando pelo G6, que é o Cruzeiro. Cara, não é ruim. Não é ruim. O desempenho melhorou. Concordo com você, Argentino Bueno. Apesar das escolhas. Não, Jefferson. Aí ia tirar o mérito. Aí ia tirar o mérito. O primeiro tempo de hoje foi muito bom do Vasco, gente. E ele tem muito crédito. E vai fazer bons jogos. Um dia vai estar bem, outro dia vai estar mal. Vai acontecer, gente. Vai acontecer. Ah, mas o ano que vem é uma outra história. Em que competição a gente vai estar? A gente vai jogar Sul-Americana? A gente vai jogar Libertadores? Não dá para a gente falar disso agora. É cedo. Não é nem o momento. Quarta-feira começa uma decisão de Copa do Brasil em que nós estamos vivos e em condições iguais. É outro jogo, gente. Quarta-feira. Agora. Ah, o gol do Cruzeiro. Foi uma falha de posicionamento. Não dá para colocar a culpa no Paiva. É isso. Dá para colocar a culpa no Paiva? Nas escolhas. Morrer abraçado com uma substituição? Ok. Mas e o primeiro tempo não tem mérito dele? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que olhar o copo como um todo. Copo meio cheio, meio vazio. Acho que a gente tem que olhar como um todo. O ponto é na conta do Piton por ele ter participado diretamente do lance. Mas você não pode culpar ele. Não era ele o cara que tinha que estar na bola disputada ali. Entendeu? Então assim, numa boa, eu acho que é injusto você botar a temporada na conta do cara porque você está deixando de avaliar outros grandes resultados que o Vasco teve, classificações que o Vasco tem. Pô, vai brigar para não cair. Oi? Esquece. Isso aí não nos pertence mais, gente. O Vasco olha para cima. Fábio, ele tem a melhor percepção do que tem em mãos. Deve ter um motivo para as escolhas. Então, Cristian, eu quero ouvir a coletiva dele para ele dizer. Por exemplo, a entrada, a saída do Hugo Moura, eu entendo como um desgaste. Tirei o cara porque está desgastado. Eu tenho um jogo importante aqui. Quarta. A não entrada do Paulo Henrique, da mesma forma. Pensei em substituir o Piton. Não deu. Ok. Isso tudo eu entendo. Mas por que perdeu a criatividade? E por que insistiu com o Emerson? Ah, porque ele vai jogar quarta. Porra, o Emerson não jogou bem. Cara, o empate fora de casa contra o Cruzeiro é um ótimo resultado. É um ótimo resultado, sim. A expulsão do Matheus foi injusta. Eu não achei, Tião. Respeito. Já vi algumas opiniões aqui contrárias. Mas eu não acho que foi injusta. Eu não acho. Eu acho que ele garoteou. Foi por cima. E fez um bom jogo, Cocão. Cocão vinha fazendo um ótimo jogo. Então, assim, eu acho que o Cocão deu mole no lance da expulsão. Quarto jogo em cima do Piton. Está errado. Então, cara, o Piton não marca. Foi injusta, Fábio. Não teve intensidade para a expulsão. Eu acho que foi. Eu acho que ele teve intensidade. Ele foi forte na bola. Fábio, por que eu não poderia fazer mais uma substituição? Alguma regra? Não. Não tem regra nenhuma. Você pode parar. Por exemplo, deixar o Emerson até o final. Achei um erro dele. O Paiva tem que ter um pouco de ambição para ganhar os jogos. Também acho. Fábio, você é o melhor comentário de futebol. Mas você concorda comigo que se o Paiva continuar mexendo mal, assim vai dar merda. Cara, ele teve uma má noite hoje. Ô, Max, eu muito obrigado pelo elogio. Mas eu não acho que isso aí coloque em risco a nossa Copa do Brasil, não. O Paiva erra, tarde, faz umas mierdas nas substituições, sim. Mas o Vasco não estaria nessa colocação com as opções que tinha fora a Paiva, ainda não. Sueli, assina embaixo o que você falou. Concordo plenamente. Deixa o like no seu comentário aqui. É isso. O Vasco está numa situação boa graças ao trabalho dele. O Léo foi bem. O Pumita na ponta. Cresceu. Então, o hábito estava adotando. Obrigado, Luiz Eduardo. Um critério de deixar a bola rolar. Teve outra jogada de falta que ele seguiu. Portanto, é natural o jogador aumentar a intensidade. Perfeito, Luiz. É uma leitura que o jogador faz durante o jogo. Porra, está deixando seguir. Então, vou dar uma chegadinha mais. O jogo estava ficando quente e tal. E aí, o hábito resolveu talvez parar naquele momento. Não, vou parar. Chega. Senão vai dar merda. Pode ser. Ó, o Volta Redondo foi classificado para a Série B. Coisa linda, cara. Que coisa maneira. Um time do Rio de Janeiro. Que bom. Que bom. Puma surpreendeu hoje. E obrigado, Luiz, pelo seu superchat. Acho que tudo é aprendizado, cara. O Paiva está tirando leite e pedra. Não acho que tire leite e pedra, Rogério. Mas ele cresce com o time. E ele mesmo está aprendendo. Eu acho que faz muito parte do aprendizado profissional dele também. Olha aqui, ó. O programa hoje, Edu, vai ser na raça. A mesma raça que o Vasco terá que ter contra o Atlântico Mineiro. Não só nessa quarta-feira, mas também no jogo da volta da Copa do Brasil. A mesma raça que o Vasco terá que ter para brigar contra a arbitragem. Contra tudo e contra todos. Para entrar na justiça, como pretende o Pedrinho. Para reverter a data da volta da Copa do Brasil. E por que eu estou falando isso? As minhas condições técnicas aqui, elas não são das melhores. Eu mudei de cidade, eu estou aqui na capital do Uzbequistão. A internet aqui, eu sei que está variando. Sei que você também está em movimento. A internet também não está das melhores. Você já deu aí uma travadinha, destravou. Então, o programa hoje é na raça. O programa hoje é com a cara do Vasco, Edu. Bom dia. Bom dia, Leonardo Barã. Bom dia, amigo vascaíno. Amiga vascaína, bom dia para todo mundo que ontem, infelizmente, teve que se deparar com mais uma arbitragem vexatória no futebol brasileiro. Que tem que se deparar com uma situação ridícula envolvendo a dona CBF. Realmente, Barã, vai ser na raça. Tanto o programa, quanto toda essa semana. Porque o Vasco vai à justiça para brigar contra essa alteração de data. E o Vasco vai precisar ter muita raça e garra para jogar desfalcado contra o Atlético Mineiro e que saia dali com um resultado minimamente positivo. Edu, o Vasco pretende ingressar no STJD para poder reavir a data lá do dia 17. Essa briga, ela não pode ser só do Vasco. Galera, todo mundo está chegando agora, no ao vivo e no gravado. Deixa o seu like aí. É na nossa raça, é na nossa garra e com a tua ajuda. Todo mundo deixando o like aí. Vambora. Dedo no like. Senta o dedo no like. Edu, a briga não pode ser sozinha do Vasco. Porque o Vasco foi prejudicado. O Corinthians também foi. O Fortaleza também teve uma alteração. O São Paulo também teve uma alteração no jogo dele. O adversário do Flamengo no final de semana, que teve o jogo antecipado, também teve uma alteração. Então, alteração. São de vários times. Vários times tiveram prejuízo. Se a briga não for de todos, o Vasco não vai ter êxito do STJD. Por quê? Porque todos os times, eles vão como terceiro interessado. Eu frequentei STJD mais de 15 anos da minha vida. O Paulo César Salomão Filho, que hoje é vice-presidente do Vasco, eu cansei de estar com ele diariamente na sede do STJD, quando ele foi auditor e depois presidente do tribunal. Então, eu militei muitos anos lá. Todos os times, eles vão entrar como terceiros interessados. A favor ou contra a causa. Então, o Vasco precisa saber que ele vai nessa parada. Pra não micar. De qualquer maneira, eu acho que o Vasco tem que entrar. Pra defender os seus interesses. Mas, pra sair vitorioso, ele precisa ter ao lado clubes que também foram prejudicados. Barã, o Corinthians vai, provavelmente, fazer o mesmo movimento que o Vasco. Vai à justiça, vai utilizar ali o regulamento de competições da CBF também, pra mostrar que o que tá sendo feito vai contra a situação de regulamento e tal. Eu concordo que o Vasco tenha que brigar, tá? Eu concordo que o Vasco tenha que ir atrás e buscar o seu direito, porque tá sendo prejudicado. Já que o Atlético teria mais desfalques. E isso, na minha opinião, atrapalha o equilíbrio da competição. Atrapalha o equilíbrio da competição. O Vasco teve dois jogadores chegando no dia do jogo, lá em Curitiba, no jogo contra o Atlético Paranaense. E ninguém se preocupou se seria um grande problema pro Vasco. Aí, agora, eles alteram. E logo no jogo da volta, por conta de data FIFA, e numa boa, alteraram a revelia, né? Não teve conversa, não teve tomada de decisão, não. Falaram com os clubes, os clubes falaram, não, a gente não aceita, eles foram e mudaram. Então, isso ainda vai dar muito pano pra manga que o Vasco tenha a cabeça no lugar pra brigar na justiça. E tem um outro lado, que eu ainda não sei se eu deveria falar, Marana. Que eu estou muito preocupado com o que pode vir depois disso, tá? Porque se o Vasco entrar na justiça, briga lá com a CBF, toda essa briga que vai acontecer, eu acho que o primeiro erro de arbitragem que acontecer já vai ser motivo pro próprio Edu Canelos já começar a se sentir tendo, sofrendo represália da CBF. Então, brigar com a entidade máxima do futebol brasileiro na véspera da semifinal, apesar de eu concordar que é necessário e obrigatório que seja feito, vai também abrir um espaço pra que a gente pense em muitas situações em relação a isso aí, até de arbitragem, etc. Prestação de serviços, Lima e... Hã? O Lincoln vai falar uma parada aqui. Fala, Barã. Fala, amigos. Então, minha participação rápida aqui na live aqui. O Vasco, ele não é só prejudicado no jogo contra o Atlético, não, tá? O jogo contra o São Paulo, uma nega rincha, ele seria locado, né? Pra esse campo neutro que favorecia... O Vasco favorece o Vasco, obviamente, né? Enfrentar o São Paulo no campo neutro por conta de um show do Bruno Mares. Como vai ser adiantado... Bruno Mares? Esse jogo? É. É o nome desse cidadão aí. Não conheço ele, não. Mas, só pra você ter uma ideia, esse jogo pode voltar pro Morumbi. O Vasco pode ser amplamente prejudicado. Não é só prejudicado no jogo contra o Atlético, não. O Vasco ia enfrentar o São Paulo no mané garrincha, o campo neutro, né? E agora pode voltar pro Morumbi. Tem outro prejuízo aí, Línica. Tem outro prejuízo aí. É, eu vou te contar. Prestação de serviços Lima Meio. Por que o Edu não viajou no Corção? Por causa que tá com o pneu furado. É, o Léo Menezes, novo membro do canal. Como é que é? Eu não estou viajando, estou em Valença já. Cheguei ontem à noite. Ah, tá vendo só? Você tá falando demais, amigo. Ele não viajou. Bom, vamos lá. Empresa Lima, né? Que é. Empresa MEI, né? Sempre bom lembrar. Ó, tem outro detalhe aqui. Deixa eu agradecer aqui ao Léo, novo membro do canal. Valeu, Léo Menezes. Muito obrigado pelo carinho. O lance é o seguinte. Tem uma outra parada ali, Nique. Teríamos... E esse é o prejuízo mais importante. Eu acho que é o prejuízo que o Vasco mais tem. Eu não ouvi ninguém falar. Pode ser até que eu esteja errado. Nós teríamos uma data FIFA. E durante a data FIFA, o Vasco não jogaria nenhuma partida. Se preparia apenas para o jogo contra o Atlético Mineiro. Com essas alterações, entra um jogo do São Paulo, antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Então, a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, ela também passa a ter um jogo anterior, que é uma partida contra o São Paulo, impedindo o Vasco, então, de, primeiro, dar alguns dias de folga, como... da data FIFA. O Vasco já não poderá mais fazer. Por quê? Porque vai ter um jogo contra o São Paulo. E dias que antecedem a partida contra o Atlético Mineiro, que seriam dias de treinamento, não serão mais. Vai ter um jogo contra o São Paulo. Então, uma preparação para um jogo contra o São Paulo, depois da recuperação do jogo, para logo na sequência, mesmo, quarta, para sábado, logo na sequência, o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, esse, para mim, é o maior prejuízo que o Vasco tem com as mudanças nas datas. É ter um jogo durante a data FIFA, e não uma semana aberta para treinamentos. O Vasco pretende acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, contra as trocas das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube entende que Atlético Mineiro e Flamengo estão sendo beneficiados, e não descarta ir à justiça comum. Nos últimos dias, o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Marcelo Santana se manifestaram contra as alterações divulgadas pela CBF. A proposta havia partido de um pedido do Atlético Mineiro, que provavelmente terá jogadores convocados na data FIFA, sendo que o Vasco já havia recusado a solicitação formal da entidade para mudar o dia do segundo jogo da semifinal. O clube se prepara para ir ao STJD, caso não obtenha um resultado favorável, cogita acionar a justiça comum como última alternativa. O atacante Agustin Canobio, de 25 anos, do Atlético Paranaense, está na mira do Vasco para a próxima temporada. Ele tem contrato com o clube paranaense até dezembro de 2026 e é avaliado em 5 milhões de euros, 30 milhões de reais. David não joga mais pelo Vasco em 2024. O atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro, neste domingo, e será desfalque para o elenco vascaíno durante todo o restante da temporada e uma boa parte de 2025. O prazo para a recuperação do atacante é de 8 a 10 meses, tempo similar ao que Paulinho e Jair desfalcaram o Vasco na temporada de 2024. O atacante David saiu de campo logo aos 9 minutos de jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. O jogador sentiu dores no joelho esquerdo em lance com Matheus Vital e ficou muito abalado ainda em campo. Com as mãos no rosto, o atleta vascaíno foi levado primeiro ao banco de reservas. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.